Diz-e Muhammad, quem é o inimigo de Gabriel o é de Allah, pois por certo foi ele quem o fez descer sobre teu coração com a permissão de Allah para confirmar o que havia antes dele e para ser orientação e alvísceras para os crentes. Quem é inimigo de Allah e de seus anjos e de seus mensageiros e de Gabriel e de Miguel, por certo, Allah é inimigo dos renegadores da fé. E com efeito fizemos descer para ti versículos evidentes, e não os renegam, senão os perversos. E será que cada vez que pactua um pacto, um grupo deles haverá de rejeitá-lo? Mas a maioria deles não crê. E quando lhe chegou o mensageiro da parte de Alá, confirmando que estava com eles, um grupo daqueles, a quem fora concedido o livro, atirou para trás das costas o livro de Alá, como se não soubessem. E quando lhe chegou a um dos milagres, com o bábio de Alá, como se não fossem. E o que lhe ensinou de um dos milagres, até que lhe disse que nós somos fracos, não se preocupe. E eles ensinou de um dos milagres, o que eles ensinou de um dos milagres, entre o homem e o irmão, e eles ensinou de um dos milagres, e eles ensinou de um dos milagres, E seguiram o que os demônios recitavam acerca do reinado de Salomão. E Salomão não renegou a fé, mas foram os demônios que a renegaram. Eles ensinaram aos homens a magia e o que fora descido sobre os dois anjos, Harut e Marut, na Babilônia. E ambos a ninguém ensinaram sem antes dizer, Somos apenas tentação, então não renegues a fé. E os homens aprenderam de ambos o com que separavam a pessoa de sua mulher, e eles não estavam com ela, prejudicando-a ninguém, senão com a permissão de Alá. E eles aprenderam o que os prejudicava e não os beneficiava. E com efeito sabiam que quem a adquirisse não teria na derradeira vida quinhão algum. E em verdade, que execravem o preço pelo qual venderam suas almas, se soubessem. E se eles crescem e fossem piedosos, em verdade, uma boa retribuição de Alá lhes seria melhor, se soubessem. Ó vós que credes, não digais a Muhammad a Rainá e dizei um zurna e ouvi, e para os renegadores da fé haverá doloroso castigo. Nem os que renegam a fé dentre os seguidores do livro, nem os idólatras almejariam que de vosso Senhor descesse algum bem sobre vós. E Alá privilegia com sua misericórdia a quem quer. E Alá é possuidor do magnífico favor. Qualquer versículo que abroguemos ou façamos esquecer, faremos chegar um melhor ou igual a ele. não sabes que Alá sobre todas as coisas é onipotente? Não sabes que de Alá é a soberania dos céus e da terra e vós não tendes além de Alá nem protetor nem socorredor? ou queres questionar vosso mensageiro como antes foi questionado Moisés? e quem troca a fé pela renegação da fé com o efeito se descaminhará do caminho certo? e quem troca a fé e quem troca a fé Muitos dos seguidores do livro almejaram por inveja vinda de suas almas após haver se tornado evidente para eles a verdade tornar-vos renegadores da fé depois de haver descrido então indultai-os e tolerai-os até que Alá faça chegar sua ordem por certo Alá sobre todas as coisas é onipotente e cumpri a oração e concedei a zakah e o que quer de bom que antecipeis a vossas almas encontrá-lo eis junto de Alá por certo Alá do que fazeis é onividente e dizem que não se entreguem a janta mas quem era ou 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 ou